Senhorita e senhoritos, e a Suco de Bagá está presente em mais um show de K-pop, dessa vez os meninos do... VIEM TÍS! Estamos aqui com uma das vamps e o nome dela é... Amanda. Amanda, como é que você conheceu o grupo? Qual é a sua história com os meninos do VIEM? Ah, tipo, o Aino, por exemplo, participou de um programa que foi pro debut do Monsta X, e aí eu já gostava dele, então ele debutou no grupo e eu acabei ficando mais próxima do grupo, eu não pude ir no primeiro show, mas aqui estou eu, não é mesmo? Sabe cantar alguma música ou dançar alguma parte de uma música? Ai, moça, eu escuto todo dia as músicas dele, então eu praticamente já decorei as letras. E aí, pessoal, vamos! Ah, e achamos a Bianca Leicar aqui no show do V.A.V. Sobre Bianca Leicar, qual que são os projetos pra 2019, Bianca? Nossa, tem muitos, muitos personagens novos que estou dublando já, mas não posso falar porque a gente assina o contrato, né? E músicas novas também vindo, muitos shows também vindo por aí. Uma dicasinha de algum personagem, vai. Uma dica? É, uma dica. Ou você fala uma frasezinha que ele falaria, tipo... Ai, estou lá! Uh, levou a Zara, que é a Meimei e o Porco dos Falando, da Rádio AM. Gente, olha o que eu encontrei aqui na fila. Ah, Thaís Genaro! E como é que está a sua carreira no K-pop, com o seu canal? O que vem aí de novidade? Conta tudo pra gente, Thaís. Vamos lá. Hoje eu vim aqui, sim, cobrir o show, ver os meninos, porque é a primeira vez que eu vou ver uma apresentação do V.A.V. Eu tive a oportunidade de gravar com eles lá na Coreia. E os meninos são muito fofos, eu amei, eu estou muito apaixonada, eu estou muito ansiosa pra ver eles. E, sei lá, minha carreira, a gente está aí fazendo os vídeos, né? Estamos com um grupo de intercâmbio. Quer ir pro meu grupo de intercâmbio? Com certeza, vamos aí, só me chama. Fechou. Julio, vamos aí pra Coreia, meu grupo de intercâmbio. Grupo de intercâmbio da Tia Genaro. E estamos fazendo os vídeos de Coreia, né? Focando mais em turismo agora. Você vai fazer que nem o Iago Aleixo e a Midori, que levaram o pessoal pra Coreia. Aí você vai com o Alexis também? Não, eu estou fazendo com uma outra agência, é uma agência menorzinha, é a ETC Intercâmbio. E a gente já fez dois grupos, e agora a gente está indo em julho de novo. Ai, que legal, queria. Me contrata também lá. Também quero ir pra Coreia. Vamos conversar, troca o cartão daqui a pouco. Outra pessoa que eu encontrei aqui, um dos maiores ídolos aqui do K-pop, o Flash do jornal Destaque. Oi, Flash. Tudo bem? Olá, tudo bem? Flash, como é que está, assim, no mundo do K-pop, o que você traz de novidade aí pra gente, fora o que você já postou aí no seu Twitter? Eu falo o que eu sei agora, as negociações. Quando está negociando, a gente não pode falar nome, porque ainda não está confirmado, a gente só pode dar dicas. Ai, vai, fala só um pedaço. Então, fala, faz uma adivinhação, de quem que é o grupo. Ah, esse grupo tem X integrantes. Não, que é isso, imagina. Fica muito fácil, assim, né? Esse grupo, então, já... Tá bom, desisto. Tá negociando, tá negociando. Tá. Esse ano vai ser a invasão do K-pop. Conta pra gente, qual que é o seu planejamento de 2019? Tem um projeto Flash, vai ser anunciado dentro de algumas semanas. Tá bom, em primeira mão, eu diria que agora o show vai ser do Flash. Achamos mais alguns vamps aqui na fila. É mesmo, é? Obviamente, né? Porque tá cheio de vamps aqui. Quem que é seu bias? O Baron. O Baron. Mas é o low, né? Você tem que escolher um é o low. Entre o Eino e o Citibus. O Zio. Todos eles são lindos, maravilhosos, não tem como. Eino. Lindo, maravilhoso, me liga. Por que Eino? Ah, porque ele dança muito, ele é muito maravilhoso. É o low. Mas um dos que eu mais gosto é... Eu gosto muito do Zio, por causa da personalidade dele. E gosto muito do Eino, porque ele dança muito. E gosto muito do Citibus. Eu gosto de todos, não tem como escolher. E agora, a Bruna vai dançar um pedacinho da música Flower, do VIP Brasileiro. Não quero mais, 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 não quero mais. Via e via, chamamos uma galera que tem uma mensagem pra você. Via e via, nós te amo! Manda uma mensagem pro Zio. Zio, você é muito lindo, muito fofo. Beijo. Manda uma mensagem pro Low. Ai, meu Deus. Low, você é 10 de 10. Ai, meu Deus.